E aí, tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Vamos lá continuar com a nossa DLC de Varnhold Lodge. Nós destruímos uns goblins aqui na caverna aqui no começo. E agora a gente tem que investigar esse lugar onde pessoas estão sumindo, né? Vamos lá. Não tem muita coisa pra pegar aqui, não. Eu vou pegar o arco aqui, porque pode ser que dê pra vender. Vambora. Será que vai dar pra gente descansar antes de entrar? Acho que não vai dar, não. Eles entram rápido. Ok, vamos lá. Será que tem animaizinho? Opa. Do nada. Ó, louco. Um centauro. Essa um dia quieta clareira no coração das planícies de Dunsward agora parece um lugar cheio de rochas. E foi atingido por uma onda ameaçadora. Um time de centauros está atacando um grupo de pessoas, batendo o chão com os cascos de tempos em tempos. Eles parecem próximos para atropelar as presas amedrontadas na lama. Percebendo seu grupo, uma mulher em roupa de camponês fica de joelhos e vai até os pés de Maegar. Vossa Alteza, Barão Varne, nossas preces foram atendidas. Somos aldeões de Old Stump. Estamos querendo construir uma fazenda nessas terras, mas mal conseguimos cavar o chão e os monstros aparecem. Um centauro muscular com couro preto. Um centauro musculoso com couro preto e cabelos negros. Estufa o peito e quase atropela a mulher. Grita alto. Quanto mais... Quê? Grite mais alto. Quanto mais da sua espécie você chamar, menos terão para... Menos terão para que nós desenterremos de nossas terras. Ô, louco! Maegar levanta as mãos em um gesto poderoso. Chamando a atenção de todo mundo. O que você quer dessas pessoas? O que nós queremos, duas pernas? Você pergunta isso? Depois de tudo que seu povo fez? Você vem para essa terra sem ser convidado. Cava túmulos antigos e nos atacam. Nós, os guardiões da terra. O que nós queremos, nós queremos limpar o mundo da sujeira que você espalha. Caramba! Examinar o equipamento do centauro. Vamos lá. Ah lá! Pelo sinal e os padrões das armas e roupas, você reconhece eles como sendo a tribo Nomen. Um clã que gosta de guerra e que há muito tempo se assentou nessas terras. Em eras passadas, a tribo lutou com um grupo de Taldans. Hum... Que tentaram se assentar na região. Colonizaram a região, né? E foram quase exterminados. Os Nomen não se mostraram por muito tempo. Mas... Eles... Não gostam... Eles mal têm algum sentimento por você. Ok, eles não gostam da gente, né? Deixa eu tentar ver os símbolos religiosos que eles estão usando. Droga, falhou. Todos os centauros têm colares que mostram a lua. O símbolo de Desna e o aspecto da Mãe Lua. Olha, vou falar com ele aqui, ó. Calma, bravos protet... É... Se acalma em bravos protetores, Nomen. Eu sei que você tem vínculos de amizade com duas pernas. Mas nós não somos... Vocês... Não tem vínculo de amizade com as duas pernas. Mas nós não somos Taldans. Nós não somos invasores que lutaram com vocês e mataram o seu povo. Ah, que pena que não somos Taldan. Pelo menos eles... Sabiam como governar um território. Mano, o Cephal é babaca, né? Calma, Cephal. Velânia tem razão. Eu sempre... Eu sempre pensei que é muito bom quando dois grupos hostis começam a conversar. Ao invés de uma flechada na cara. É melhor passar seu tempo nos insultando. Se você passar seu tempo nos insultando... Então você vai ficar... Então você vai passar um tempo explicando em detalhes... O que a minha raça e meus súditos tem a ver ou fizeram pra te ofender? O que... O que temos aqui? Um, duas pernas com razão e dignidade? Não, não igual os outros. Eles são surdos aos nossos avisos. O Centauro aponta pros camponeses ali. Tudo bem, eu te digo. Eu vou usar as palavras das músicas antigas. E de... E de Aekora Silverfire. Que vê muito mais do que sábios e governantes. Nós somos os guardiões dessa terra. E está imbuída com maldade. O Centauro fala em uma voz medida como uma voz melódica. Com cuidado, recitando os ensinamentos sagrados. O mal dorme aqui, embaixo de cada cemitério. Embaixo de cada obelisco, com a caveira de um olho. E você, duas pernas, cava esse chão como... Como tatus. Tatu não, né? Seria uma toupeira. Como toupeira, roubando tesouros secretos de túmulos antigos. E tentando a cabeça... A cabeça deles com magia. Quer dizer, e tentando a magia temerária deles. Vocês vão arruinar todos nós. Aquele que dorme precisa continuar dormindo. Aquele enjaulado precisa permanecer por trás das barras. Você entende, duas pernas. Estou te dando a chance de pegar essas pessoas e ir embora. Vai embora da cidade dos olhos vazios. Embora do... Do... Do cemitério. Embora do obelisco e de ruínas de ciclope. Se você se virar... Se você se esquecer do passado... A tribo dos Nomen vão te deixar em paz. Bom, isso é maravilhoso. Pela estimativa, ele só quer que a gente... Resista de três... De dois terços do baronato inteiro. Incluindo os campos mais férteis e as minas. Caramba! Só as baron rocks e as montanhas estão livres de ruínas de ciclope. Nós não podemos concordar com isso. Eu não quero derramamento de sangue. Mas temos que fazer um acordo. Os centauros têm razão sobre a maldição. A gente já enfrentou um ciclope antes. Escuta, estranho. Não podemos simplesmente sair dessa terra. Mas se sua tribo parar de ameaçar os aldeões... Eu vou proibí-los de entrar nas tumbas de ciclope. Meus soldados vão patrulhar a área e punir qualquer invasor. Eu também gostaria de encontrar o chefe da sua tribo. Poderemos aprender a viver lado a lado. Também seria bom aprender mais sobre esse mal que dorme aqui. Ó... A tribo dos Nombem é liderada por uma guerreira sacerdotisa chamada Aekora Silverfire. O Centauro fala de maneira orgulhosa. Eu não acredito numa palavra que você diz, humano, mas vou te dar uma chance. Se esses aqui mantiverem os narizes deles fora das tumbas, então nós permitiremos que eles permaneçam aqui. Deixe que eles plantem as coisas deles e façam as casas. Mas se um quebrar o acordo, então haverá problema. Você foi avisado. Caçadores, sigam-me. Caramba. Conseguimos resolver a paz aqui, hein? Se esse mal é tipo aqueles ciclopes poderosos, então ferrou, né? No momento que o Centauro saiu, o Cephal tirou a máscara dele. E se virou com raiva pra você. O que você tá pensando? Essas criaturas são imprevisíveis, selvagens. E pelo que nós ouvimos, fanáticos também. Assim que a caravana parar aqui sem saber de ciclope ou crianças entrarem na tumba pra brincar de esconde-esconde, eles vão retornar e trazer carnificina com eles, meu amigo. Você só pode fazer acordos com quem é igual a você, com aqueles que pensam como você. Mas não com meio-humanos que atacam aldeões por causa de fábulas primeiras, ô louco, Cephal. E você preferiria matar todos eles e acabar com isso? Até descobrimos os motivos deles e aprender a localização e os números? Você não acha que seria sábio proceder com cautela? Isso não soa como você, velho amigo. Você teria executado uma pequena patrulha e veria toda a Varnhold queimar amanhã? Não, precisamos aprender o que motiva eles e determinar se precisa de um armistício ou não. Mas não me imagine como sendo cego a ameaça dos centauros para o nosso vilarejo. Eu vou tomar cada passo necessário para protegê-los. Mas isso não inclui massacrar uma patrulha inteira ou uma tribo, simplesmente porque centauros não têm habilidade diplomática. Vossa Alteza, sobre as tumbas, nossos jovenzinhos entraram lá. Aquela pedra gigante saindo do chão no sul? Um meiga fica pálido. Aonde? Droga. Eu acabei de prometer aos centauros que nenhum de nós entraríamos lá. Se eles os virem lá dentro, eles vão gerar problemas. Mas general regente, vamos para a gigante parede de pedra. Caramba, cara. Essa mulher faz o quê? Não tem nada para comprar aqui. Tem um baú aqui. Por favor, salve nossas criancinhas. Olha, cara. Está trancado. Aí abriu. Nossa, que estranho. Um abriu, né? O Meigar falhou, mas a outra mulher conseguiu abrir. Foda, cara. Muito foda os centauros. É para o sul, né? Então é para baixo. Tecnicamente, todo mundo tem razão nessa conversa, né? A questão com os centauros não pode ser tratada de maneira leviana. De maneira... Ah, Leather Armor mais um. Ela não pode ser tratada de maneira... De maneira a você ignorar que os centauros são daqui. Que eles são daqui e eles entendem essa maldição melhor do que todo mundo, né? Isso aqui é o quê? Só uma monstra para colocar nesse cara aqui. Pronto. Vou gastar esses pergaminhos tudo. O que tem cá para cima? Acho que não tem nada aqui, né? Olha! Um centaur... Êêêê! Gigante da colina! Espera aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Maluco! Beijo, Armor! Flash! Você tá louco? Olha o bicho que tem ali, cara! Vamos lá! Pronto, vamos lá! True Strike! Vamos lá! Caramba, doido! Dois gigantão! Invisibilidade não ajuda. Vamos dar um debuff. Ué, não dá para dar debuff no gigante, não? Ah, eu já andei, não vai... Ah, ela conseguiu usar. Boa! Esse gigante agora aqui vai tomar mais porrada, né? Da Freebooter. Eu tava lendo sobre a classe Freebooter. É um pirata. É um pirata que faz um pouco de tudo. Não gosto muito desse tipo de classe, não. Cara, o gigante tem muita vida, cara. Como é que eu vou derrotar esse bicho? Ah, vamos lá. Flare Burst. Vamos tentar cegar eles, né? Droga, foram salvos pela... Pela habilidade deles de... Resistir. Acho que eu vou ficar atrás do gnomo aqui. Será que ele tanca o Ciclops? Eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo aqui. Vamos vir pra cá. Acho que eu vou dar um delay aqui com o cara aqui. Ah, não. Isso é um delay pro fim do turno. Não, não vou dar delay, não. Eu vou andar. É melhor andar. O foda é o Maeger morrer pra porrada, né? Alguém aqui. Deixa eu ver. Bola de fogo ali, né? Melhor coisa que a gente pode fazer. Carai, pegou na mulher aqui, cara. Como que pegou na mulher? Ah, jogo. Tá de palhaçada comigo, né? Ah, o Ciclopo tá apanhando, ó. Deu miss. Acertou o gnominho. Ele é bruiser, mas ele tanca. Carai, tanquei tudo. Vou marcar o outro. Ah, a marca sai de um e vai pra outro. Eu não sabia. Pensei que a marca ficava nos dois. Então tá bom. Bate aqui, então. Mais chance de acertar. Deixa eu ver. Cegueira. Eu tenho que cegar esses bichos aqui, né? Ou eu uso arcanic missiles? Vamos lá. Não! Meu mouse tá zoadaço. Não saiu o arcanic missile. Boa, deu crítico. Acertei em você. Aê, boa. Tá morrendo. Vamos vir aqui com o Cefal. Vamos tacar um dardo aqui. Pronto. Explodimos gigante, cara. Vamos lá, nosso pequeno Kung Fu. Stunning Fist. Estunei ele. Consegui atordoar ele no soco. Perfeito. Toma a facada. A música de combate é diferente também. Tô gostando. Vamos dar um Ray of Frost aqui. Não, cara. Meu mouse zoadaço. Meu mouse zoadaço, velho. Ai, cara. Vamos lá. Pronto. Matamos os gigantes, cara. Olha só. Ray de armor. Tem porrete. Tem arco composto. Será que vale a pena pegar tudo isso aqui? Eu vou pegar pra vender, né? A gente tá leve ainda. Nós temos que dormir para liberar novas habilidades. Aqui pra cima tem o quê? Essa região que nós estamos aqui do mapa, ela é acessível no jogo normal. Só que a gente só não veio aqui ainda, né? Nós não conhecemos essa região aqui ainda no jogo base. Eu não vou dormir ainda não. Tem bastante coisa pra ser olhada aqui ainda. Caramba. Não acaba não o mapa? Isso aqui são caixas. Olha só. Battle Axe. Isso são caixas de ruínas antigas, né? Bandidas. Caramba. Tão lutando contra uns tauslezinhos, bicho ali. Pronto. Bufa todo mundo. Vamos vir aqui na frente. Pegar a visão. Tem um clérigo ali no meio. Vamos vir aqui pra cima de expandido aqui. Vamos lá. Eu preciso de um animal novo. Até agora eu não achei nenhum animal. Por essas bandas. Vamos lá, clérigo. Apanhou. Quando tem essas brigas generalizadas, é bem mais interessante, não é? É engraçado. Já chega no meio do mato. Tem bandido lutando com serpente gigante. Deixa eu ver. Eu posso meter fogo aqui. Vou vir aqui. Fuego. Toma. Sete de dano é pouco, mas toma. Maluco, olha o... O nosso monge dá uns... Ele dá uns soquinhos. Mas ele dá um dano bom. Eita! Tá morrendo aqui a bandida. A bandida. Eu vou tacar dardo nela. Já já a gente vai dormir. E recuperar os pontinhos. Será que eu não serei mais inteligente? Agora eu tô pensando. Matar esse bicho primeiro. Acho que não, hein? Eu vou matar... Eu vou atirar no bicho, vai. Porque assim, o bicho é ignorante. Ele precisa morrer. Vamos bater no cara aqui. Pronto. Vou enfraquecer todo mundo. Aos poucos, o clérigo deles curou, droga. Morreu, bandida. O pirata pode usar todo tipo de arma, né? Acho que eu não vou usar ataca com esse pirata, não. Vamos ver aqui. Flare, burst. Pra cegar todo mundo. Vamos ver. Pronto. Ceguei. Um deles, que foi o gigante. Se eu andar por aqui com o gnome... Vou bater no speed aqui. Esse grandão aqui tá dando um dano foda, hein? Nossa, o bicho cego matou o bicho. Nossa, ele acertou o meu pequenininho também. Filho da mãe, tu tava cego, cara. Cegueira não funciona direito, não, essa porra. Deixa eu ver aqui. Vamos bater no clérigo. Toma, clérigo. Vem pra cá. Vamos dar uma cura em área aqui. Vai pegar nos outros, não vai? Ô, maluco, tu não cura, não? Safado. Eu jurava que ele tinha pontos pra curar, ele não curou, não. Press on. Filho da mãe, sumonou o bicho. Eu tinha skill de sumonar o bicho, mas não sumorei porque eu sou puro. Vamos bater nele. Se a gente detonar o clérigo rápido, o lobo some. Vamos lá. Pronto, detonando esse cara aqui, rapidinho. Ele desaparece. O lobinho dele some rapidinho. Caramba, essa cobra, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vou sumonar um animal aqui. Nossa, velho. Um cachorro. Um lobinho. Ai, cara. Bonitinho. Tem que matar esse cara aqui. Pronto, sumiu a evocação dele. Vamos passar a marca pra ele ali. Pronto. Esse aqui vai apanhar mais agora. Vamos vir pra cá. Scroll de Arcane Missile. Toma. Caraca, só dá 5 de dano. Ai, que horror. É ruim demais esse scroll. Maze Armor a gente. Porque a gente vai apanhar aqui. Então vamos vir aqui. Eu vou ativar o Stunning Fist pra dar porrada. Deu Miss. Deu Miss. Deu Miss. Nossa, que bom. Nosso monge é tanque. Vai lá, cachorro. Dá uma mordida. Toma. 11 de dano. É um bom dano o Dardo Ácido, hein. Toma a flechada. Tá morrendo o bicho já. Pronto. Tomou um sneak. Ataque na fuça. Morreu. Poder eu ver a sua entrada, por favor? Ok. Spriggan Raider. O que seria um Spriggan Raider? Seriam saqueadores de coisas da natureza? Eu me lembro que Spriggan eram criaturas que noel descrou. Olha lá. Tem alguma coisa na água. Eu posso mergulhar com Atlétix. Opa. Ai, ai, ai. Ai, mano. Mais bandidos. Bufa de novo. Bufa de novo. Caramba, eu dei mole, cara. Eu devia ter... Eu devia ter prestado atenção aqui. Eles parecem estar lutando contra alguma coisa aqui. Estranho. Eles ficam usando magia de alteração de tamanho. Por quê? Deixa eu ver. Toque... Toque do túmulo. Filha da mãe. Te deixei... Te deixei ferrada ainda, né. Ela tá shake, né. Ela tá com medo. Vou matar ela. Pronto, apanha, trouxa. Eu acho que eu vou só bater nela aqui, né. Caramba, o velho não dá dano. Eu vou tomar a flechada aqui. Nossa senhora. Olha o dano que o Maeger... Ah, estão lutando contra mantícaras. Beleza. Menos mal. Deixa aquela mantícora detonar eles ou eles detonarem a mantícora, né. Enquanto eu mato esse inimigo aqui. O bicho atacou três vezes. Vamos bater aqui. Toma. 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 Apanhou pro viadinho. Bate aqui agora, no arqueiro. Tô ajudando a matar o arqueiro aqui. Eu queria andar daqui, mas eu vou apanhar. Deixa eu ver... Toque de fadiga. Vamos sair daqui, vai. Zero. Zero de dano. Pronto, morreu. A gente tem que dormir urgente que os personagens aqui, que a gente tá, tipo, muito fraco. Tardo ácido. Toma. Derretemos o cara todinho, cara. Caramba, quase matou o Maegar. Vai, mantícora. Mata ele, mantícora. Quase matou o cara. Esse gnomo aqui... Vamos pra cá. A gente tá, tipo, na eminência de morrer aqui. Vamos ficar aqui. Deixa eles baterem na mantícora. O rogue com escudo, cara. Que estranho. Vamos buffar. Vamos dar o debuff aqui no rogue aqui pra bater nele. Cura. Eu acho que dá pra sobreviver mais um tempo aqui. Se eu cegar... Eu acho que não vale a pena cegar ninguém. Die, die, die! Não vale a pena cegar ninguém aqui. Agora que eu tô pensando. Se eu cegar qualquer um aqui... Eu vou ter dificuldade na hora de... Matar a mantícora. Deixa eles baterem nela pra mim. Deixa eu vir aqui. Wand of Burning Arc. Vamos pra perto aqui. Vamos usar a varinha neles depois. Não é nada. Beleza. Olha o que o cara fez. Ele deu uma porrada no meu personagem ali. Quase matou o meu personagem ali. Vamos bater na mantícora. Vamos stunar ela. Droga. Deu miss. Mantícora, filha da puta. Vamos dar um debuff aqui. Pronto. Passa de um pro outro. Perfeito. Vamos lá, Alce. Boa. Agora ela apanha. Agora a mantícora apanha. Vamos curar geral aqui. Com clérigo. O Mega quase morreu pra duas flechadas, cara. Tá de brincadeira comigo. Deixa eu tentar cegar ela aqui. Funcionou. Blindness. Se ela ficar cega... Seria ótimo. Bate aqui. Andar. Nossa, se eu andar aqui eu tô fudido, hein? Olha isso. Vou sumonar um cachorro aqui. Pronto. Vai lá, cachorrinha. Au, au, au. Ela tá cega, a mantícora. Agora a gente pode bater na mantícora. Boa. Eu dei stunning fist na mantícora. Ela tá fudida agora. Vamos bater na mantícora mais um pouco. Vamos bater nesse cara aqui. Vamos bater nele. Qualquer um dos dois que morrer tá bom. A mantícora tá cega. O cara tá fraco. Pronto. Caramba, que dificuldade, hein? Vamos lá. Atire. O tempo se torna distante. Eu tenho isso aqui. Pega essa chain shirt, porque eu não tenho. Eu posso mergulhar aqui e olhar o que é aqui. Será que seria inteligente pra mim dormir em algum lugar? Antes de sair entrando nas cavernas. Equipa isso aqui, equipa isso aqui também. Ué, não equipou não. Bugou? Olha isso. Ih, bugou na tela. Agora desbugou. Cadê o gnomo aqui? Pronto. Mais um anel de proteção. O gnomo porradeiro, cara. O gnomo porradeiro do inferno. Vamos salvar aqui primeiro, vai. Vai que a gente se ferra aqui. Vamos lá. O que foi? Ué, falhou a checagem de Athletics. Falhou de novo. Nossa, só tá falhando. Meu Deus. Sucesso. Ah lá, pegamos um baú. Caramba! Um cinto e dois carros. Cinto de Giant Strength. É bom pra ele, né? Pro gnomo aqui. Ou é destreza? Não, destreza é melhor. Por que destreza? Porque... Não, pra quem que é melhor de cinto? Ah, é pra essa mulher aqui. Perfeito. Vou colocar nesse cara aqui agora. Pronto. Bota força no Rogue, né? Por que não? Caramba, consegui pegar. Depois de várias tentativas, conseguimos pegar o tesouro. Olha, mais ruínas, cara. Opa, peraí. Tem o Crossbow Man. Acho que o certo é dormir, cara. Na moral. Se bem que dormir não tá sendo necessário, vai. Dormir seria bom pra ganhar magia. A gente não sabe o que vai ter ali. Então é uma boa dormir. Vamos lá. Vai dar uma merda. Mas vamos lá. Vamos começar. Eles não conversam, não? Eles não conversam igual o resto do grupo. No outro jogo lá. No jogo base, né? Ok. Conseguimos resetar todas as skills. Uma Mace. Vamos coletar aqui. Vai ter combate aqui. Tenho certeza. Ai, caralho. Nossa senhora. Bandido versus lobo, cara. Já vamos vir aqui bater. Pronto. Já dá pick. Caraca, o bicho já deu pick. Pronto. Já deu sneak attack aqui. Errou, trouxa. Eu tenho como capturar esse animal aqui? O warg é um animal, né? Ó. Hold animal. Não, o warg não é animal. O warg é como se fosse uma criatura mágica, né? Ele tem consciência. Por isso que não dá pra capturar um warg. Ou parar ele, né? Não, não. Não, não. Ele tem um al D 홍. Seçam emulation. Seçam em assar. Seçam em assar. Seçam em assar. O bom de dormir é que a gente pega as habilidades novas Como por exemplo Slow em área E também o Haste Que eu peguei ali atrás Ótima habilidade Vamos dar Flare Burst Pra virar uma luta de cego ali no meio Acho que não Vamos andar um pouquinho aqui Acho que eu posso usar um Flare Burst Pra virar uma luta de cego ali Boa Cara o Alce mata muito Eu tenho até pena de trocar esse animal se eu puder Ele é muito bom Caramba Um 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 de dano Cara, tá de sacanagem comigo Caramba, essa mulher é muito forte Essa bandida Vamos lá Toma Toma É uma Amiri É uma Amiri Barbarian dos inimigos Dos caras daqui Toma Toma ácido, querida Nada pessoal Flare Burst Isso aqui vai me ajudar pra caramba Vamos lá Só o Org ficou cego Só o Lobo E por sinal Eita Derrubou a mulher no chão Tá bom Vamos bater no Direwolf O Lobo Gigante O Org merece morrer Vamos bater no Org Ele merece morrer Tem que morrer rápido ele Mas a mulher tá no chão Bater no Org Vai Aproveita que ela tá no chão E bate no Org É melhor Ou eu posso bater nela três vezes Vamos lá Vamos usar o Fúria Dracônica Caramba Três socos Eu espero que o meu gnomo Fique poderoso com o tempo Eu acredito que ele vai ficar É claro E esse inimigo seja muito forte Pra ele Muda a marca Pro Org Matou a mulher Cara, ela não morreu Ela é muito forte Essa mulher levantou Tomou porrada de todo mundo E continuou viva Pô, matei aqui Acabou Cara, que mulher forte da porra Vamos lá Morreu Pronto Vamos lá Pronto Matou o lobo Meu irmão Eu não sei se duas adagas É a melhor coisa pro Maegar Talvez um iPhone florete Uma espada Fosse melhor pra ele Mas ele não pode usar Outras coisas Caraca, o cachorro Tá quase morto Vai morrer, lobinho Pronto Perfeito Cara, que luta Quase pesada, né Se a gente tivesse feito merda A gente morria aqui Vamos esquinar os lobos É tudo nosso Esses caras Esses caras vieram atrás De tesouro E se tornaram O meu tesouro Morreram Tudo que vocês queriam É meu agora Esse lugar inteiro É de ruínas, né Eu não tenho um canto Aqui que não vão ter ruínas Aparentemente E aparentemente A treta é no meio Do mapa Deixa eu ver Os itens que eu catei Os anéis Maegar já tem Você não tem nenhum Epa Essa roupa Shane shirt Não é tão boa Quanto o Brassplate Ride armor Tá todo mundo Com armadura decente O gnomo não usa nada Ele é Ele é kamikaze Ah, a nossa Free A nossa pirata Poderia usar Um armas boas, né Um battle axe Não, as adagas São melhores Caramba Agora que eu tô vendo A great sword É muito boa E ela dá dama slashing Alguém tem que ter Slashing no grupo Não é? Tô aqui pensando Rapieira A rapieira É pior do que a espada E ela Tem a mesma Chance de Crítico Aparentemente Ela tem um pouco Menos Porque as Short swords Deles são muito boas Será que essa Pirata Deveria utilizar A great sword Eu vou deixar ela sem Depois eu vejo isso Vamos vir aqui pra cima Tá cheio de bandido Aqui, cara Onde estão As criancitas? Esses bandidos Não parecem ser Agressivos Dá pra conversar Eu acho Olha uma adaga Infelizmente Já é melhor Do que a minha A minha é melhor Do que essa daqui Bom, bandidos Vamos conversar Com vocês, né? Ué Ian, o pálido Um grande grupo De capangas Armados Até os dentes Se aproximam de você De maneira aberta Aquele no meio Tem um Uma ginga Sei lá Swagger Ele é um homem alto E metade da cara dele Tá coberta Por um padrão De cicatrizes E tatuagens Capitão Varne Ou Seria melhor Barão Varne Eu tive o sentimento De que você apareceria Cedo ou tarde Eu estive buscando Procurando esse encontro Você pode me chamar De Pale Yan Yan, o pálido Eu sou o líder Dessa honorável Sociedade De viajantes Amantes da liberdade É um lugar incrível Meu baronato Mesmo pra bandidos Que são Bem educados E falam bem Maegar parece Completamente Um bonachão Uma espécie de Ele tá zoando os caras, né? Um baronato Normalmente Reflete o governante O bandido dá um sorriso Depois dá uma tosse Eu não ficaria falando Eu não falaria com nenhum Daqueles nobres e snobes De Brevoi Ou de Pitax Mas a glória De Varne Host Precede você Então eu tô fazendo Uma exceção Eu tenho negócios Eu tenho uma proposta Pra você Informação E meus rapazes E a espada Dos meus rapazes Em troca De Um loot Em troca De um tesouro E a E a sua senhora É A sua senhora Governanta No caso, né? A nossa Ministra de Justiça, né? Vai fazer vista grossa Olha Não, né? Eu não quero bandidos No meu território Vou usar percepção Olhar a gangue A gangue parece excelentemente Armada e equipada No entanto, os bandidos Obviamente vieram só Acabaram de sair Duma luta A maioria deles Está arranhada E machucada As roupas dele Rasgadas E o que é mais interessante Vários têm queimaduras De fogo E eletricidade Deixa eu ir direto ao ponto Alguma criatura Ou pessoa Fritou sua gangue Inteira E agora você quer Minha ajuda Megar dá uma risadinha General, não General, não engula Ele inteiro ainda Deixa uns pedaços Para a gente Você tem bons olhos General Eu me imagino Se eles veriam Um potencial Benéfico Em tal acordo Ou não consegue Passar Do seu orgulho Eu vou te dizer A história completa Há um tempo atrás Um pequeno grupo De pessoas Tiveram a sorte De testemunhar O espetáculo De uma vida Dois dragões Voando Por cima Das wastelands Um deles Parecia ser o lendário E Tulia A velha víbora Não saía do ninho Por muito tempo É claro Ela venceu a batalha E o oponente dela Quase escapou vivo Machucado Ele foi para o oeste E de alguma maneira E de alguma maneira Passou por Thors de Leveni E finalmente Acabou aqui Ele está no meio Dessa ruína de Ciclope Por alguns dias E não parece Está pronto Para sair Esse é um assunto Urgente Senhor Varne Você tem um dragão No seu baronato Ferido Mas Ele é bem letal Ele matou Alguns centauros Nós vimos Com nossos próprios olhos Não vai demorar Até seus aldeões Cruzarem com ele E será um banho De sangue Meus rapazes Não tiveram uma chance Contra o monstro No entanto Estamos prontos Para lutar Se precisarmos Você e sua pare E seu grupo Não poderiam vencê-lo Também Mas Se juntássemos forças Poderíamos derrotar A fera E compartilhar O que a criatura Teria de tesouro E artefato E pegar o que foi levado Das ruínas Eu prometo a você Depois sairemos De suas terras E faremos trabalho Em outro lugar Um silêncio tenso Paira no ar Maegar não fala Mas está ponderando Esperando a reação De você E Cephal Olha Vamos olhar Para os companions Assim Assim que o bandido Dá o papo dele Maegar Fica mais sombrio E sombrio Não tem Tem pouca dúvida Ele está preparando Uma ordem de ataque Para matar a gangue Agora Cephal Observa o líder E começa A preparar-se Para uma disputa Mas não seria Sábio discutir Na frente dos bandidos Palavras afiadas Teriam que esperar Até a ação Ser feita Olha Sobre quaisquer circunstâncias Eu não ouviria Esses bandidos Mas um dragão É muito perigoso Olha Esse grupo não é igual O grupo do jogo base Esse grupo é mais fraco Sobre quaisquer circunstâncias Não ouviríamos bandidos Mas um dragão É muito perigoso Deveríamos nos unir Para proteger nossa terra Escute sua general Barão Se não quiser Me ouvir O mago fala De maneira Leve Meigar olha Para Cephal E para você Então para Cephal De novo Um front unificado Eu não gosto disso Mas Eu me acostumei A ouvir seus conselhos E eu não vou duvidar De você agora Você tem minha palavra Sir Palian Precisamos matar O dragão juntos E você pode sair Com metade do loot A fera está A sudoeste Vamos estar esperando Por você Venha se juntar A diversão Caramba Olha cara Tomara que a fera Seja tudo isso Tomara que seja Um baita de um dragão Para me unir Com um bandido Cara Se unir com um bandido Não é uma coisa Eu não faria isso Com o Melaco Que está fazendo A campanha Lawful É Lawful Good Definitivamente Eu não faria Essas escolhas Com o Melaco Mas com o Mager Parece que é A escolha mais sábia Nossa senhora Só tem o Org Aqui É impressão minha Mano Vou voltar o save Nessa porra aqui Olha o que aconteceu Olha isso cara Só tem o Org Aqui cara Tá de sacanagem Comigo né Você tá de palhaçada Né bicho Esse bicho Derruba no chão Cara Dá um dano Do caralho Derruba no chão Deixa eu dar Praia aqui Então Eu vou ficar Mais perto Aqui Tomara que você Erre nojento Maluco Ele acertou Vamos bater aqui Cara Eles tem muita vida Você tá maluco Cara A quantidade de vida Vamos vir aqui Flare Burst Não vai pegar em todos eles Mas vai pegar em dois aqui Tomara que funcione Funcionou em um deles O velho vai morrer aqui O mago Esse mago tá morto Cara Levantou Morreu aqui Já era Como é que salva ele Consegui matar um deles Errou Caramba Acho que eu salvei o mago Boa Bate aqui Meu gnominho Tá choque Perfeito Mano Matei no soco Ah não Derrubou o mago No chão Desgraça Vamos bater aqui Caraca O bicho não perde vida Não É impressão minha Isso O alce Só errou os ataques Deixa eu ver Cegueira Vamos tentar Vamos tentar Cegou Caramba Perfeito Cara Estamos conseguindo controlar O campo de batalha aqui Corre pra cá Velho Idoso Corre pra cá Idoso Tadinho do Cefal Não fez nada Cara Dá pra bater O mago O mago O mago O mago Vai morrer Não tem o que fazer aqui O mago Tá morto Vamos dar Stunning Fist Fortitude Fortitude Salvou ele Cara O mago O mago Caiu no chão Coitado Deu-me isso Maldito 8 de dano Foi um bom dano Burning Arc É inútil aqui Vamos ver se eu consigo finalizar Vamos bater no outro Cara Tu errou Velho Porra Porra Matei um deles Meu amigo Vamos lá Meu gnominho Tenta stunar Não funciona Poderia funcionar Dominar animal Não é animal Isso aqui Errou Errou Trouxa Vamos lá Esse alce É muito poderoso Toma Mano O velho Só tá errando Boa Morreu Olha cara Vou dizer um negócio Velho Olha o dano Dessas coisas Cara Tomara que o tesouro Seja bom Perto do corpo Do cara Ah é um aldeão Não é um Não é um Ah lá Ele deu poção Pra gente O cadáver Do coitado Vamos tomar Tomar as poções Hum Tá gostoso Hum Deixa eu ver As poções Da mulher Tira Tira Take off Take off Take off Tira Tira aqui Cura Cura todo mundo Aqui Eu acho que eu posso curar Com Moderated Wound Vamos lá Ae Desgraça Falar mano Sobrevivência Não é uma coisa fácil Nesse jogo Não Vamos vir pra cá Que era o caminho Que a gente já deveria ter ido Há muito tempo Vamos andar com cuidado Pra cá Pra baixo Não sei se é onde estão as criancinhas A missão do dragão Pera aí Hum Parece que a missão A juntar Juntar grupo Com os bandidos É parte da missão Aparentemente Ela não é Ai Um ciclo Ai Do nada Olha Tem cristais aqui Puzzles Tem uma mantícora Pera aí Deixa eu olhar Pra qual lado Eu irei primeiro Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Primal manticore Uma mantícora primal aqui Ufa Vamos dar enlarge No bruiser Vamos pôr veneno Nas garras Do alce Vamos dar bless Em todo mundo Mantícora tem veneno Vamos dar deadly poison Comunal aqui Pronto Pelo menos Eu disse Não Não posso Não posso Eu não posso Pelo Eu insisti Mas eu Deve Eu preciso Eu preciso Para sobrevivir E Eu já Bufa Bufa Taca todos os buff No bicho Porrada A gente vai errar Tudo Não vai Nossa Matou o alce Parabéns aí Eu mantícora Filha da puta Matou meu alce Cara Caralho Dois tapa No alce O alce Morreu Vamos lá O gnomo Grande ainda É pequeno Cara Matou meu alce Velho O dano é zero A mantícora é muito forte Ufa Pronto Vamos lá Maeger Vai dar porrada Na mantícora Cara Metade do dano Do grupo Foi embora Com a morte Desse alce Não foi? Agora eu tô pensando Toma ácido Uma antícora Nojenta Vou ter que Cegar Desgraçada Se a Fortitude Salvou ela Nossa senhora Olha o dano Eu vou tentar Dar um ataque extra Cinco ataques Vamos lá Nossa Tudo reduzido Tudo reduzido Tudo zero Como é que mata Essa bicha Eu acho que Esse bicho é muito Ignorante Como é que eu Matar ele A daga Mata Boa 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 Tá funcionando Os sneak Os sneak Ataques Da vida Ácido Toma 11 Cacete Tá funcionando Ela tá morrendo Vamos dar nela Magic Missile Toma Desgraça Nojento Bicho Nojento Desvia Desviei Desviei Vai lá Gnomo Meu Deus O dano dele Tá fazendo cosquinha Na manteiga Tancar ele consegue Que é uma coisa boa Nossa Matamos Cara Ah o Alce Sofreu uma feridinha Uma creeping wound Mas ele tá com a vida cheia Olha uma armadura Pra quem seria Essa Shane Shirt Pro Mager Ah Deixa eu ver Colocar no Mager Coloca nele Né Why not Ah Vamos entrar cá Devagar Vamos subir aqui Vem a Mantícora Sua mamãe Já está morta Tem mais uma Vindo Tem mais uma Mantícora Em algum lugar Cara Essa Freebooter Ataca muito Personagem Boa Vamos lá Velho Derrete a Mantícora Taca ácido Nela Dissolve o corpo Pra não dar cadeia Ah o Alce Tá cego Ou ele tá na Death's Door Ele tá na Death's Door Ele não tá Cego não Legal saber que ele não morreu ainda Não que vai fazer muita diferença Venom Antícora Antícora venenosa Vamos dar stun Caramba Salva pela Fortitude Nojenta Ah Deixa eu ver Ferocious Vamos cegar Droga Fortitude salvou A nojenta Caralho Bicho invisível No meio ali Do grupo ali Vai lá Mager Porrada Nossa senhora Ainda bem que o veneno dela não funcionou Porque a gente tem O bônus ativado Bufa de novo isso aqui Que eu não sei se já tava ativado Acho que já tava Mantecora é animal Mantecora é criatura Porra Essa skill é meio inútil Mantecora é criatura mágica Burning Ark Ou Slow Burning Ark é melhor Vamos lá 20 caramba Deu um dano bom Tome Se essas lutas tão difíceis Imagina o dragão Que merda hein Boa Explodi a manteiga Meu irmão Que bicho forte da porra E esse puzzle aqui hein E esse puzzle aqui Qual que é o objetivo desse puzzle Eita A câmera foi lá pra cima Hum Será que tem que fazer a linha Ah tá faltando uma parada aqui ó Alguém tirou algo daqui recentemente Eu posso até acender Mas falta uma pedra aqui Deixa eu ver aqui ó Ah tem uma ordem Pera aí Aqui acendeu Aqui acendeu Pera aí Ah tem uma ordem galera Ó Opa Tá aceso Pera aí Pera aí Tem uma ordem certa Não 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 Opa Não Não Tem mais um corpo de centauro pra cá Eu não tinha visto isso Quase que eu fui embora Ai 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 Maluco O dragão O dragão O dragão Cadê os bandidos que falaram que ia se juntar a gente e não apareceram Caramba Cheio de ciclope aqui velho Tem um dragão ferido ali Pera qual que é o dragão correto então Se tem um dragão ferido aqui Eu tenho que matar esses merda esses bichos aqui Vamos matar aquele ciclope ali Vamos dar toque Do Da Da lápide Caralho Tá muito Tava muito longe Quer dizer Precisa tá mais perto pra usar essa merda Ah Deixa eu ver Ah 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 Vamos bater ali Nossa senhora Nossa Caramba, que medo Vamos dar Grave Touch Vamos ver se funciona Não, tem que estar perto Funcionou Caramba Funcionou o Grave Touch Não tem como evocar nenhum animal não Acho que já acabou meus pontos tudo aqui Pronto Nossa, os ciclopes são muito ignorantes Cara, olha isso Bicho forte Acho que ele vai matar o meu alce ali Vou tankar aqui junto com o alce aqui Vamos lá Nossa, Cleave Que sorte, hein Cleave que deu errado Trouxa Deixa eu ver Toque de fadiga Vou ficar tacando essas coisas nele aqui Tava muito do lado dele Magic Missile Tá morrendo aqui Do meio Pronto, melhor matar ele Vai lá, Maeger Perfeito Caralho, matou o ciclope Vamos lá Nossa Nossa Que isso, cara Matamos o maldito ciclope Esse machadão dele é Eu vou pegar porque é caro, né Mas Fazer o que? Tinha um dragão ferido aqui Será que é esse dragão que os bandidos estavam indo atrás? Aqui já é o outro lado das ruínas que a gente tava O toque de fadiga é uma habilidade corpo a corpo Como eu não estou perto de nenhum inimigo Ela ficou bufada na mão ali Mas ela não vai poder usar Olha só, cara Quanta coisa Olha só Varinha e escudo Será que a nossa pirata deveria usar escudo? E varinha? Hum Acho que seria uma coisa mais inteligente, né De se fazer Vamos fazer isso Vamos colocar a Mace na mão dela, né Acredito que Com o escudo Ela não vai morrer Ela já tem armadura, né Acho que é melhor ter um personagem assim Dark skin Acid mal Vamos dar umas mordidas Deixa eu ver A varinha de curar a coisa moderada Vai ficar com esse cara aqui O que que é isso? Caraca Que elemental gigante Cara, que lugar é esse doido? Olha isso Acho que o negócio é atirar Deixa eu ver aqui o negócio Ó o sumo na aranha Ou lobos aqui Vamos lá Lobos Summona um lobo só Ok Ele toma dano reduzido Mas ele apanha Pelo menos, né Um Ok Ok Eu me ensino Nossa Olha o dano do bicho Cara O bicho é muito forte Eu acho que não vou conseguir matar esse bicho não Ele é muito forte Vamos sumonar mais bicho aqui Vai ajudar a suprir, né A quantidade de inimigo aqui Meu amigo Ah, deixa eu ver Cegueira nele não vai funcionar Caralho, agora que eu vi Nada vai funcionar nesse bicho aqui Deixa eu tacar flare aqui Fortitude salvou Não tem como cegar esse bicho aqui não, cara Como é que eu vou derrotar esse bicho? Arqueiro não vai dar dano Será que eu consigo sair do milícia e morrer Ou eu vou morrer? Eu vou ativar a defesa aqui Eu vou ativar a stun em face E eu vou bater nele Nossa, zero Olha que legal Zero Meu Deus do céu Ah, vamos lá Vamos pra cá Vamos ver o dano que a gente vai tomar aqui Matou 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 Nossa, cara Matou todo mundo Olha isso Olha isso, velho Como é que luta contra essa merda? Dá pra matar Eu acho Os lobos estão acertando Caramba Caramba Deixa eu dar slow em área Deu slow Funcionou Não acredito Ah, deixa eu ver Uma cegueira Não funcionou Não funcionou Tá de sacanagem, cara O Gnome tá no chão deitado Coitado Vamos bater aqui Boa Essa mulher tá acertando Mano O Alce vai morrer O Alce tava na death Acertou Talmeiga Caiu no chão Aí não O grupo inteiro vai ser exterminado por esses elementais de terra já Como é que luta contra isso, galera? Eu vou sumonar mais lobo Vamos lá Apareceram vários lobos Agora a gente ganha essa merda aqui Deixa eu ver se dá dano Magia Fortitude Cara, olha isso Olha o que o jogo coloca na nossa cara pra lutar aqui Isso não é normal Isso não é normal Não tem o que fazer aqui Vamos ver se o Burn em ar tá dando Ah, deu dano Doze, cinco, deu dano Vai, lobo Eles batem errado, mas tá tudo bem Vamos dar race pra bater rápido Todo mundo que tiver race, os lobinhos, tudo vai bater rápido aqui Beleza Nossa, eu acertei, cara Ah, vamos lá Pum Nossa, toma A Mace dá dano crushing, né? Ela consegue acertar os caras na armadura Vou sumonar mais lobo aqui Ele tá matando no soco Então eu vou sumonar mais lobo aqui Vamos lá Bate lobo Boa, os lobos tão com haste Nossa, os lobos tão matando tudo, galera Vamos lá, lobinho Magic missile Vamos ver se a gente acerta Matei Maluco Matamos um elemental Ó o trabalho que deu pra matar um deles Vamos lá Vamos lá, pirata Pronto Bufa geral Pronto, agora os cachorros Tá todo mundo bufado Magic missile Toma Não tem o que fazer aqui É cachorro Os cachorros vão salvar o dia Os cães merecem o céu, galera Olha lá Todos os cãezinhos merecem o céu Agora é só atirar Eu só vou errar Porque essa mulher não acerta as coisas Toma Nossa, ele tá matando todos os summons Ah, vai lá Quatro de dano Caramba A flechada bateu nele Que cor Cara Caralho Beleza Matamos esses elementais Pra quê? XP, galera Pra que que eu mato esses elementais? Ah, tem bandidos aqui Tem esqueleto aqui, mano Bom jogo Será que é melhor aproveitar o... O summons? Vamos aproveitar o meu nome Até o teu fles Vamos aproveitar o summons Ou não Eles vão matar a gente Ahn 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 Venham Ah, tem um champion ali O champion é o problema Meus amigos O problema não é o... Os demais esqueletos É o champion O champion é um probleminha Vamos lá, lobinhos Pronto, é o ataque da lobaria É a alcateia Vamos lá Nada melhor do que uma bola de fogo Para acalmar os ânimos dos esqueletinhos Toma, boleta de fuego, esqueletinhos Eu tava guardando o uso dessa bola de fogo Faz um tempo já, ó Olha o que que veio Esqueleto Justamente o que a gente mais gosta Toma 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 É... Não tenho burning arc Não tenho nada pra usar aqui Tenho como gritar Tenho como causar medo Tenho como usar meis de armor Tem mais nada aqui Vamos atirar, né? Droga Droga Porra Maluco O esqueleto atira três vezes Isso é muito insano, né? Isso não é normal, não Vamos lá Causei dano nos mortos-vivos Se fudeiro Vamos lá Vamos atacar quatro vezes esse bicho aqui Toma Morreu, cara Esse gnomo Ai, esse gnomo é bom Toma Vai, lobinho Faz algo, lobinho Errou Esse velho aqui Vovô Vou usar meis de armor, né? Vou tankar esse esqueleto Não tem medo de esqueleto não, galera Vai, bate Trouxa Eu tanko você e sua família Vai Sua bunda ouçuda Droga Tô errando tudinho Vou vir mais pra perto Não, cara Derrubou a mulher no chão Ela vai levantar, né? Vamos vir aqui com o nosso healer Não vai pegar ali Mas vai pegar no daqui Pronto Dando em undead O lobo sumiu Toma Desgraça Ah, vou vir aqui bater Vai lá, Lorenzo Lorentus Morreu Morreu Meu amigo Ninguém bateu nele Ninguém deu ataque de oportunidade no esqueleto Tá Porra, cara Que palhaçada, velho Vamos lá Todo mundo tá errando tudo É maravilhoso isso Vamos lá Pronto Mega armatou Cara Assim É Esses bonecos Tem uma tolerância maior A cair no chão Pelo que eu tô vendo Eles não morrem na hora Olha Machadinha Tá caindo muita comida aqui, né? Nightmare Skeleton O champion não deixou nada pra gente, não O champion não deixou nenhum arco pra gente Vou pegar o arco dele, né? Mas não é bom, não Cara É O que que tem aqui agora? E de onde vieram esses esqueletos, galera? Olha os centauros aqui O líder da patrulha Os centauros são de boa Galera, é o seguinte Caramba Que surra, velho Mas tá bom Essa DLC Tá muito legal Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio De Pathfinder Kingmaker Varn 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 Será que os nossos mercenários E o Mager Varn Vão sobreviver Essa jornada aqui? Fui